Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus que o mundo inteiro vivencia, a OMS, Organização Mundial da Saúde, orienta que o melhor para todos é o isolamento social. Mas muitos se perguntam, e o nosso trabalho, a economia, como fica? Então vamos lá. Se todos continuarem a circular normalmente, achando que não é algo tão sério, podemos enfrentar um colapso muito maior na saúde e na economia. Especialistas e experiências vivenciadas no mundo inteiro nos mostram que, com o contato social, a Covid-19 se alastra rapidamente e aumenta o número de infectados e vítimas. Os leitos de hospitais não suportariam tanta demanda, porque enfrentamos diversos problemas, como a falta de EPIs, testes e aparelhos respiratórios. Assim, a economia também não gira, porque as pessoas estarão doentes, colocando suas vidas e dos seus próximos em risco devido à ação do vírus. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas são a favor do isolamento social, porque a prioridade é a prevenção ao contágio do coronavírus e a conservação da vida. Por isso, fique em casa, vamos nos cuidar, cada um fazendo sua parte, por todos nós.